Bom, eu atuo no terceiro setor já há 19 anos e acho que a experiência que a gente trouxe hoje no painel foi muito do olhar de como que o terceiro setor pode, em conjunto com o setor público, promover a inovação no Brasil. A tecnologia e toda a transformação digital vai acontecer mais cedo ou mais tarde e é muito importante que o governo brasileiro seja protagonista disso e não mero espectador. Então o terceiro setor pode ser sim um parceiro importante nessa construção para a gente construir um Brasil mais digital. A nossa agenda é transformar o Brasil por meio da tecnologia. Então a gente acredita que hoje a nova geração já nasceu exposta à tecnologia. Você consegue pedir comida no aplicativo, você consegue pedir um transporte no aplicativo. Tudo é muito rápido e tudo é muito efêmero. A gente quer as coisas num clique. Então a cidadania vai ser cada vez mais digital. A gente vai no futuro querer cobrar os nossos direitos também de forma muito mais efetiva. Então essa disrupção vai acontecer no governo. Essa é uma agenda que a gente tem, que a gente acredita. E que a gente entende que o Brasil precisa entender como que a gente vai promover essa transformação. Seja nas políticas públicas, seja na digitalização dos serviços que hoje já são prestados para a população ou também na questão da identidade digital, da gente ter um documento único. Quer dizer, quais são os mecanismos que a gente vai precisar promover no Brasil para que a população seja incluída nesse processo. Então essas agendas elas convergem no momento que o gestor público, o líder que está do outro lado do balcão, também entende que ele precisa ousar, que ele precisa ter uma visão de país, ele precisa ter uma visão de cidadania, de onde que a gente quer chegar como país. Então à medida que cada vez mais os gestores públicos vão estar abertos para essa pauta de inovação, é aí que a gente consegue contribuir com melhores práticas e com caminhos para essa transformação. Eu acho que hoje o evento é uma prova de que a gente já está caminhando. Então a gente tem um seminário aqui em São Paulo para discutir inovação no setor público, isso é fantástico e mostra o quanto que essa pauta tomou força e vem tomando força. Eu acho que o desafio é saber o como. Então a vontade cada vez mais ela está presente, a gente sente isso, até porque os gestores públicos estão enfrentando uma série de desafios e a gente não está conseguindo mais endereçar esses desafios com velhas soluções. Então a gente precisa de criatividade, precisa pensar em soluções mais inovadoras, mais baratas, mais efetivas. Então essa vontade ela existe, acho que o desafio agora é o como fazer isso e como vencer as barreiras, que são inúmeras. A questão da resistência, da mudança cultural, da questão da regulação, das leis. Então são inúmeras as barreiras, mas eu vejo de forma muito positiva que os gestores públicos brasileiros estão cada vez mais abertos. A diferença é gritante. Há três anos atrás, quando a gente começou o Brasil Lab, por exemplo, falar de inovação, falar de governo digital, era praticamente, ninguém falava sobre isso. E acho que hoje a gente já tem visto o quanto que essa pauta é uma pauta que pode trazer benefícios para o país. Então saiu um relatório recente que mostra que a gente pode ter um incremento de até 6% do PIB se a gente investir de forma correta numa agenda de transformação digital. Então no momento de crise, que a gente está toda hora revendo o PIB para baixo, você falar que existe uma perspectiva positiva, uma agenda positiva e que se implementada da forma certa, isso pode reverter até 6% do PIB, um crescimento para o país, acho que é algo super significativo. Então eu vejo uma transformação muito grande nesses três anos que a gente vem atuando nessa agenda.